Abertura Vai tentar uma jogada curta por ali Gomes Iago Maidana Sander Iago Maidana Meteu o bico lá pra frente Rodolfo Mandou pra zona de perigo Igor E a bola chegou nele A defesa chegou bem para fazer o corte O perigo de gol era claro Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali Aliás nem ele Só sei que deu tudo errado Jogou a bola lá pra frente Abriu o jogo lá na direita É a bola A batida Fez o simples e afastou o perigo Abriu ali pela direita Igor vem com tudo pela direita Lá vem ele pela direita Cruzou pra área Procurou alguém ali na frente William Matheus Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque Sander Ele até que pensou bem na jogada Mas a execução não foi boa não Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa Começa o segundo tempo E a bola rola novamente Com 0 a 0 ainda no placar Aí ele pensou Vou botar o cara para correr E o time perde a bola no ataque Caldezani Igor Rafinha Sassá Olha a chance Gol Está aberto pra cá Um golaço Um chance de noventa O Coritiba Saiu na frente Parece que os caras ficaram no vestiário Voltaram para o segundo tempo E já tomaram um gol Chegou junto e conseguiu roubar a bola A medida de bola Lançamento por entre a defesa Estar abatou Que defesa Rafinha Bateu muito curto no escanteio Chegou na marcação e recuperou a bola Tentou mais um drible E acabou sem a bola Caso você tenha chegado agora O time já fez 1 a 0 Ele trata a bola com muito carinho Vai para o meio da área O lance está parado Marcado impedimento Ou o time ataca Ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado É, agora não dá para ter medo de arriscar Não é, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque Para tentar ao menos um golzinho Eu nunca falei isso, Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Natan Caldezane Bola enfiada pelo meio da defesa Sander Augusto Vem o passe Iago Maidana Desarmou o adversário E saiu com ela Mandou a bola para o ataque René Júnior Vai marcar Ninguém segura Onde é que ele vai parar? Ele tira a bola de qualquer maneira dali O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada O time só precisa controlar o jogo até o fim Eles têm que se fechar na defesa Cuidado, o time tem que pressionar Porque o jogo está terminando E agora? O que é que eu faço? Olha a bola por cima Subiu Entrou É gol! 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 O jogo estava terminando Eles conseguiram buscar o empate Estamos nos minutos O juiz olhou para o relógio E encerra a partida E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?